Viva o amigo, se é que é amigo, se não é amigo, puta que pariu amigo! Viva o cidadão negra da Cunha! Viva a liberdade! Viva a guerra pública! Viva Portugal! Viva! Viva o cidadão negra da Cunha! Viva a guerra pública! Viva a guerra pública! Só que foi nesse dia que percebi que nada mais por nós havia a fazer. A minha paixão por ti era um rumo que não tinha mais lanhar por onde arder. Viva o cidadão negra da Cunha! Viva o cidadão negra da Cunha! As armas, as armas, sobre a terra e sobre o mar As armas, as armas, pela pátria lutar Para os senhores marchar, marchar As armas, a cultura e tradição As armas, a cultura e tradição